É, Tricolores, temos ausência justificada, gente provavelmente de saída, mas tem mais gente chegando também, bora conferir. Salve, Guerreiro e Guerreiro do Gazanense TV, Branco aqui pra gente falar desse vai e vem do Fluminense no mercado. Entre idas e vindas, tem também ausência de jogador justificado na lista de relacionados. Mas antes, eu quero te pedir pra você se inscrever no canal e tocar na notificação. Já somos aí mais de 1.100 inscritos e eu agradeço muito pela moral que vocês têm me dado. Quero pedir também que vocês sigam o Twitter do Fluminense Eternamor, que é um parceiro aqui do canal. E assim que eles atingirem a marca de 500 seguidores, a gente vai sortear uma camisa oficial do Fluminense. Então segue lá, segue nosso parceiro e vamos conferir aqui as informações. Eu começo falando do Fernando Pacheco, a gente sabe que o Fluminense negocia o empréstimo do atacante junto ao Bahia com a opção de compra fixada. Mas o que virou notícia hoje foi a ausência do jogador na lista de relacionados para o Clássico e o Fluminense aproveitou pra explicar a ausência do jogador. A informação é do site Explosão Tricolou e a gente vai ver aqui qual foi a nota do Fluminense que foi informada. A matéria aqui é do Explosão Tricolou e diz o seguinte, veja a explicação do Fluminense sobre a ausência de Fernando Pacheco na lista de relacionados para o Clássico contra o Botafogo. Não é muito comum o clube estar explicando, justificando a ausência dos jogadores que não são relacionados para as partidas, mas nesse caso especial o Fluminense aproveitou para fazer isso, talvez pela negociação que o Fluminense tem com o Bahia a respeito do atacante. Em nota, o Fluminense disse o seguinte, O atacante Fernando Pacheco foi a Lima visitar sua família após única oportunidade durante a pandemia. O jogador que estava cantando a coxa esquerda no DM terá o descanso como aliado na recuperação, diz o comunicado divulgado pelo Fluminense. Então foi isso meus amigos, não quer dizer que o jogador já está de partida do Fluminense junto ao Bahia, mas na verdade ele foi visitar sua família no Peru, coisa que segundo a nota ele não teve oportunidade durante a pandemia. Acordam com essa possível saída do jogador? Deixem aqui nos comentários, vamos para a próxima notícia. E a segunda informação é sobre o atacante Samuel Granada, que pode estar deixando aí o nosso tricolor rumo ao Vitória da Bahia. A informação é do jornalista Marcelo Neves, do O Globo, que foi noticiado aqui em matéria do Netflue, de que o Vitória fez uma sondagem pelo atacante para a disputa da Série B. Na minha opinião seria uma boa saída do jogador, que tem seis jogos pelo Fluminense e um gol marcado. Ele não tem tido mais espaço, até começou jogando na disputa desse carioca, porém ele perdeu espaço. E eu vejo com as chegadas dos reforços, Bobadija, Abel Hernandes e já Fred no elenco e também John Kennedy, eu acho que o atacante fica em último nessa fila. Então seria bom para ele buscar espaço em outro clube, caso conseguisse se destacar na Série B, ele poderia se credenciar a voltar ao Fluminense e buscar o seu espaço. Então eu vejo com bons olhos o empréstimo do jogador para o Vitória. E você? Deixe aqui nos comentários. Pode ter gente também falando do Sub-23, que pode servir para isso, para continuar com o moleque aqui. Acho que sim, poderia também ficar no Sub-23, mas nem se compara o nível de competitividade de você conseguir se destacar numa Série B pelo Vitória e você conseguir se destacar pelo Sub-23. Então na minha opinião seria uma boa empréstimo do jogador. E para finalizar, mais uma chegada confirmada. O Fluminense anunciou de forma oficial o atacante Raul Bobadija. E eu deixo aqui para vocês o vídeo do anúncio oficial do jogador. Vê se tem recurso, moleque. Confere aí. Melhor, mais bonita, torcida do mundo. Um prazer, Raul Bobadija. Falta. 3 dedos TRO TRO TACO Cavadinha. Passe. Dominio. E aí, Tricolor, gostaram? Bom, parece que tem recurso, hein? Esse seria titular no seu time ideal do Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Se quiser conferir o da NesTV, o link vai estar aqui no card. Deixa o like se gostou, o dislike se tem gostou, não tem problema nenhum. Compartilhe o conteúdo aí nas suas redes sociais. Um cheiro, saudações, Tricolor. O que é? E aí